E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Tevoro Novaes e nesse vídeo eu estou desenhando uma maçã realista. Essa é uma das videoaulas lá do meu curso de desenho realista completo. Se você ainda não conhece meu curso de desenho, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para um vídeo onde eu explico como funciona o curso, todas as aulas que vão estar lá. Então se você curte desenho e sempre sonhou em fazer um curso, lá eu ensino do zero, como você aprende o passo a passo completo. Essas aulas vão estar totalmente narradas, totalmente em tempo real para você aprender do zero. Então sinta-se à vontade e fique aí com o resultado do vídeo para você ver a qualidade do conteúdo. E aí 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 Amém.